Cadê os direitos humanos para os povos indígenas? Porque continuam massacrando os povos indígenas, como nossos parentes Caioá continuam morrendo todos os dias, os Terena continuam morrendo todos os dias, nós, Bojejara, todos os povos no Brasil somos esquisitos. A bancada ruralista está aí aprovando lei e mais lei, enquanto nós indígenas estamos morrendo por uma terra que nem nossa é. Nós não temos descrição da terra, a terra é patrimônio da humanidade, terra tombada por o governo federal, então nós morremos por uma coisa que não é nossa e o governo chega e dá o direito para o branco desmatar, enquanto cadê os direitos humanos? Está onde?